Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Durante esta semana, os vereadores de Itapes votaram por unanimidade de forma favorável à criação de uma audiência pública para debater as questões do trânsito no município. Uma das principais preocupações dos vereadores é o risco que os pedestres estão correndo pela ocorrência de carros em alta velocidade nas vias públicas, ciclistas andando na contramão, entre outras irregularidades. Após aprovação, ficou agendada uma audiência pública para o dia 31 de maio, às 19h, no plenário Armando Grosso, na Câmara de Vereadores de Itapes.